Para nós, é necessário mais do que preparar os alunos para uma profissão. É preciso prepará-los para a vida. Por isso, nosso modelo de ensino é um currículo referenciado por competências. Mais do que conhecimento técnico, possibilitamos uma jornada para que cada estudante domine habilidades essenciais para ser um profissional completo e um cidadão atuante. O aluno desenvolverá seu aprendizado a partir do contato com disciplinas, experiências e iniciativas práticas ligadas a três grandes eixos que permeiam o curso por inteiro. No eixo de conhecimento das competências técnico-profissionais, o estudante aprenderá os conceitos fundamentais de sua área por meio de disciplinas profissionalizantes e disciplinas livres que ajudam a personalizar o currículo. O eixo prática e carreira dá ao aluno o comando do seu aprendizado. Aqui ele tomará decisões e viverá na prática o que é ser um profissional. O aluno terá contato com a disciplina LAI, que é o Laboratório de Aprendizagem Integrada, na qual são desenvolvidas habilidades e competências socioemocionais, também conhecidas como soft skills. E para isso, tem contato também com metodologias ativas de aprendizagem, onde o aluno deixa de ser uma pessoa que apenas escuta de forma passiva e atua ativamente na construção do conhecimento e análise de problemas. Além disso, em toda a sua trajetória, realizará projetos práticos em que vivenciará situações reais de trabalho, entendendo a aplicabilidade do conhecimento adquirido. Tudo isso tendo como suporte a multiplataforma, na qual o estudante tem acesso ao conteúdo por meio de disciplinas digitais. O aluno parte da plataforma digital para se preparar antecipadamente para as atividades que serão desenvolvidas presencialmente. Essa estrutura é aplicada desde o começo de sua trajetória, quando aprende os fundamentos do curso e começa a construir seu projeto de vida até as disciplinas e experiências profissionalizantes, onde mergulha fundo na área escolhida, através de conceitos e práticas essenciais à profissão. Ao final do curso, o estudante terá, além do conhecimento de sua área, uma visão mais ampla de quais caminhos seguir. As conquistas estão apenas começando!